Então, item 15, processo RT8.500.299.2015.82. Declaração de entidade pública para a implantação da linha de transmissão em 500KV Ramal Substação Sinop Eletronorte até o seccionamento da LT500KV Cláudia Paranatinga. Diretor relator, doutor José de Rosa. Esse, em complementação àquele primeiro, àquele anterior, nós fizemos, na verdade, a leitura da autorização para a construção da linha e esse apenas é a declaração de utilidade pública para o trecho de linha. Na verdade, para esse caso, o esforço da área de concessão de transmissão foi maior ainda. Haja visto que a empresa conseguiu entregar somente na quarta-feira passada, a documentação e a área passou o final de semana montando o processo para que a gente pudesse deliberar hoje. Então, mais uma vez, reconhecer o trabalho das áreas técnicas não medindo esforço em nos ajudar e, principalmente, ajudar o país porque precisa dessa energia. Então, basicamente, se os senhores permitirem, trata de um processo igualzinho todos os processos de declaração de utilidade pública que a gente tem tratado, não deu para colocar no bloco, tendo em vista o dia. Se vocês me permitirem, eu leria somente o dispositivo. Diante do esforço e considerando o que consta do processo em tela, voto pela aprovação da resolução autorizativa anexo em favor à Matrinchã, transmissora de energia, que declara de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, as áreas de tela situadas em uma faixa de 64 metros de largura, necessárias para a implantação do trecho de linha e transmissão de 500 KV, em derivação, circuito duplo com lançamento de um circuito com 20,6 quilômetros de extensão, que interligará a subestação Sinop à torre 79-1 da LT 500 KV Cláudia Paranatinga, localizada no município de Sinop, Estado de Mato Grosso. É o voto. Em discussão. Eu voto com o relator. Em votação, portanto. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Está valendo. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela aprovação da DUP, em favor da Matrinchã, transmissora de energia, que declara de utilidade pública, portanto, para fins de instituição de servidão administrativa, o azar de ter atuado em uma faixa de 64 metros de largura necessária para a implantação do empreendimento que foi já explicado pelo doutor Jorosa. Próximo item.